E fala molecada, geração gamer chegando com mais um experimento pro canal e se liga no que a gente pensou pro vídeo de hoje Vamos simplesmente simular uma temporada no rumo ao estrelato com um jogador rapelão demais Mais de 100 de overall, porém ele vai ser centroavante com todos os quesitos relacionados a finalização no zero, no pior possível Será que mesmo ele tendo um overall altíssimo e zero em finalização, cabeceio e tudo mais, ele consegue fazer muitos gols e se tornar o artilheiro das competições? É o que a gente vai ver hoje, tasca o dedo no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e comente antes de assistir o vídeo O que você acha que vai acontecer e quantos gols o Perebinha vai fazer É isso rapaziada, já estamos aqui ó, coloquei 99 em todos os quesitos até pra ser goleiro O cara simplesmente apelou demais, porém agora em finalização vamos zerar O mínimo possível aqui do jogo é 40 e cabeceio também a gente vai tirar, inclusive chute né, chute colocado não adianta Essa curva eu vou até deixar, mas esses três quesitos vão ser zerados e olha o overall que ele tem, 93, tá bom demais Agora vamos ver como ele vai sair no jogo, nosso lendário Perebinha E bom demais, o Perebinha tá iniciando sua carreira no Flamengo e é um time que já tá na Libertadores, tá na Série A e é um time forte Pra ele não ter desculpa que não tinham companheiros pra tocar a bola Perebinha tá até na Florida Cup, aquele torneio de pré-temporada e vamos lá então Ele possivelmente será titular sempre né, só mostrando aqui novamente que o overall dele é esse 93, 99 em todos os quesitos, exceto finalização, cabeceio e chute colocado E vencemos aí a Florida Cup com 100% de aproveitamento, 6 gols de saldo A gente fez muito gol, porém o Perebinha nada, olha só Aparentemente o jogo leva isso a sério, ele não tem nada em overall ali e não fez nenhum gol Só uma única assistência que não é gol, cê sabe né, é óbvio Vamos lá então pra Copa do Brasil e ver a situação aí do Perebinha Começamos bem 3x1 no Bahia, tem 3 gols do Mengão e ele foi jogar, mas deu foi assistência Segue 100 gols Aí vocês tão vendo escrito ali ó, veterano Pereba, ele tá com 28 anos Por que a gente deixou uma idade dessa? Porque ele não evolui nem cai de overall aparentemente com uma idade Ele fica mais estável e não vai subir esse overall de finalização que é o nosso objetivo Manter ele no mínimo Estreia na Libertadores e empate com o Racing Club em 1x1 Ou seja, tem gol do Mengo, mas nada do Pereba Já são 10 jogos disputados, 4 assistências e nenhum gol marcado E o Flamengo chegou até a decisão da Copa do Brasil, mas perdeu a final pro Palmeiras 4x2 no agregado E jogamos simplesmente todos os jogos aí com o Perebinha E ele tá com 15 partidas e 5 assistências Segue sem marcar gols Mais louco que o treinador raposta né mano O centro avante tem que fazer gol, mas o treinador banca aí só pelo overall E uma vitória sobre o Racing a gente se classificou agora para as oitavas de final da Libertadores Invictos até o momento E o Perebinha naquele jeito O mais interessante é que o overall aí do Perebinha com os 93 O time rende, o Flamengo tá muito bem em todas as competições E olha aí o primeiro jogo das oitavas contra o River na Libertadores 2x2 O Perebinha agora já tá com 11 assistências E mesmo ele não marcando gols, o time rende Porque o jogo entende que com o overall alto aí do ataque serve pra tanto faz né Serve tipo assim, pro time meter muito gol Independente se o melhor atacante for ridículo na finalização e não fazer gols No momento temos o segundo melhor ataque aí do brasileiro Só perdendo pro Palmeiras 23x22 Aí se liga, abriu a janela de transferências E já tem uma suposta oferta do Atlético de Madrid pro Perebinha sair Os times mano, seguem investindo em jogador Mesmo ele sendo centro avante e não tendo feito nem um gol na temporada toda É muito louco isso Imagina na vida real se algum time ia fazer uma contratação Com uma oferta por um jogador zero gols centro avante E chegou a oferta hein Chegou uma oferta, será de qual time é do Atlético? O Diego Simeone mandou aí a proposta E mano, olha só, vamos ver A gente ainda não fez nenhum gol no Flamengo Já com 33 partidas E será que o problema é o time? Vamos aceitar essa oferta Vamos lá pro Atlético e jogar o restante da temporada Pra sabermos se sim ou se não Se ele vai se dar bem ou vai se dar mal Tem um anúncio do Bola de Ouro Será que o Pereba tá na lista? O Neymar venceu Vamos ver se o Pereba ficou no G3 Bola de Ouro não mano O De Bruyne em segundo e o Messi em terceiro Agora hein, classificado e convocado né Eita mano O Perebinha convocado pra seleção brasileira Será que na seleção o bug não acontece? Ou aliás o bloqueio de gols não acontece? Por enquanto tá bem real né Um cara que é zero de finalização Não pode fazer gol 4x2 aí pra Argentina Mas tem dois do Braza O Perebinha foi titular E ele deu as duas assistências Mano, incrível Jogo na Champions Pereba titular Estreia na Liga dos Campeões Atlético 1x0 Será que foi do Pereba? Não, não foi Yeah meu irmão Segue a Champions ali 7 pontos por enquanto Classificados E 9 jogos 4 assistências O Perebinha tinha acabado de cair Overall pra 92 Ele recupera pra 93 De novo Apesar de tudo Ele tá ali ó Nesse esquema Vamos tentar chegar Pelo menos 50 partidas Por clubes Mais as partidas aí da seleção Pra ver se ele marca alguma coisa Foram 34 jogos no Fla Já são 11 aí no Atlético E ele caiu novamente Pra 92 de overall Até o momento 45 jogos Mais 4 aí pela seleção Vamos tentar mais 5 aí Por clubes Aí cara Se ele chegar a 50 jogos Na temporada E não fazer gol Ele não vai fazer nunca A gente nunca vai ver um gol dele Nesse experimento E o Neymar leva o prêmio The Best Ele já tinha ganhado a bola de ouro Vamos ver o Pereba Se tá na lista A última chance dele hein cara Ó Guardiola o melhor treinador E o prêmio The Best Perebinha em segundo cara Olha que louco mano Olha que bizarro O segundo melhor jogador do mundo Tem 0 gols na temporada E ele quase ganha aí do Neymar E mesmo assim também ó O melhor jogador do mês de novembro Da La Liga Ao lado do Lewandowski Ali na seleção dos atacantes Cara é muito bizarro isso véi Pelo menos a Konami fez muito certo né O cara com 0 de overall Em finalização Ele jamais pode fazer gols Só se uma bola bater nele E cara 4x1 ó 4 gols do Atlético E ele segue 17 partidas 8 assistências Ele já tem 51 jogos na temporada 20 assistências Uma média altíssima pra passe Mas gol mano Zerado ó Não tem condição A gente vai ficar aqui Um ano inteiro Simular umas 20 temporadas E ele não vai fazer gol Vamos fazer um próximo experimento Tentando assistência Se vocês curtirem é claro Comenta aí que eu quero saber Tamo junto sempre Até a próxima E comentem também se vocês acertaram Não deem spoiler Mas comentem se vocês acertaram Aí no início do vídeo O que poderia acontecer Tamo junto e até mais